Dê medo, vi de seu level up, vale a pena? No momento ele está custando 20 mil e vale a pena pra todo mundo fazer, porque ele é no mínimo uma forragem 91 por 20 mil, então acaba valendo a pena fazer, mesmo que você não vá usá-lo. A cartinha 91 dele é bem ruim, a 9.3 já é bem mais usável, tá? Como o primeiro volante, 4 de drible e 5 de perna ruim, ele é alta alta, ou seja, dá pra até usar ele de segundo volante, só que ele é bem pesadão. Tem uma defesa muito boa, excelente físico, falta estamina, realmente é bem baixa, ele vai acabar cansando todo o jogo. 99 de frieza, excelente, tem um excelente passe também. Eu usaria ele de titular só se você precisar do link do Atlético de Madrid ou do link belga, porque a gente tem opções melhores como o primeiro volante nesse ponto do jogo. É uma cartinha até que relativamente usável, eu usaria ele com sombra, mas eu faria mais como forragem mesmo, o desafio dele é bem fácil de fazer, você tem que jogar 10 partidas usando ele e mais 4 jogadores da La Liga exatamente. Então eu aconselho todo mundo fazer.